Quarta-feira aí, vamos ver, o Counter-Strike tá chamando nós, né? Tá chamando nós aí pra alguma coisa. Cara, e não adianta falar, por mais que seja um campeonato do mal, consegue aí a trade. Olha o Insani, cara. Que isso, Insani. Pô, ele tá dando uns bracinhos mais curtos que o bracinho do Cacerato, velho. Não tá? É o Bracetine, né? É! O que é isso?